Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O casal flutuante está repleta de coquinhos, conhecidos como os tucum. Alguns deles são recheados por uma larva comestível. Os casais terão que se dividir, enquanto um busca os coquinhos na caixa, o outro fica na margem abrindo os coquinhos e comendo as larvas. Vence a disputa quem comer a maior quantidade de larvas no tempo da ampulheta. O casal vencedor conquista a posse do abrigo verde. O nosso empenho nessa prova vai ser o máximo possível, como qualquer outra prova que a gente for fazer aqui, a gente vai dar o nosso melhor. Independente que seja por uma causa triste, que vai ser tirar o abrigo verde da Juli e do Felipe. Então é isso. Ou seja, os homens ir para lá e as mulheres comer tucum. A gente quer ir na água? Aguenta? Amigos, amigos, abrigos à parte. Não tem o que fazer. A gente gosta muito deles e é uma amizade que vai sair daqui para fora. Mas a gente quer ficar no nosso abrigo. A gente gosta muito deles e é uma amizade que vai sair daqui para fora. Vamos lá, amor! Cadu! Difícil de abrir esse trem, meu. Ai! Uma! Você levou nada? Eu não estou conseguindo abrir essa porra! Três! Eu tentei diversas vezes até achar o ponto certo, a força certa e entender que dentro de alguns não tinham. Eu não consigo abrir. Não, não sei nem até agora? Ai, não é? Meu, tem que ir mais pesado. Basta... Eu já peguei os dois. Segura lá na ponta dele e bate aqui em cima, com o martelo. Assim é mais difícil. É muito ruim, né? Você ver uma pessoa que você ama ali fazendo uma atividade que você não pode colocar a mão. É muito horrível. Só que eu tive que ter paciência e ter calma e tentar orientar ela o mais preciso possível para que ela conseguisse quebrar eles. Uma! O que eu estava fazendo de errado é não colocar tanta força para quebrar o coquinho. Sete! Sete! Olha! Sem nada! Duas! Olha! Três! Sabe qual era o meu pânico, né? Ah, parecia um útero. Esse tipo de textura, assim, que explode na boca. Esse é o meu pânico. A larva é extremamente saborosa. Ela tem gostinho de leite de coco ou creme de leite, algo assim. E agora? Eu vou ficar em casa! Foi uma disputa saudável, mas no momento ali eu levei a sério sim, valia o nosso abrigo, valia a nossa casa, valia o nosso lar, né? Enfim, era uma disputa. Era uma disputa e foi muito bom. Ju! Parabéns, senhor! Parabéns para a superação. Parabéns para nós. Quanto você comeu? Umas dez? Não, umas vinte e poucas. Sério? Caraca! Ela almoçou já. Ela almoçou então. Foi uma disputa muito doida, assim, porque no início eu fiquei um pouco apreensiva. Quando eu vi que ia dar, tipo, de lavada, eu me tranquilizei e só foquei em comer as larvinhas. Tchau! Tchau!